E aí galerinha do meu canal, Backpare2, pra fazer mais um vídeo pra vocês aqui sobre a Recalbox pra vocês aqui da Raspberry i3. Aí galera, eu fiz esse arcade aqui, meio pebinha, mas serve aí, pra vocês aprenderem aí. Tá vendo o design do bicho? Show de bola. Controle aqui, Play 2, muito bom. Esse aqui tem 7 mil jogos, Capcom, Neo Geo, Mami, Playstation 1, Game Gear, Genus 32, Game Boy, Adar, tem todo tipo aqui. Vou ensinar vocês como vocês colocarem aqui, tá imagem. Tudo aqui é bom demais. Show de bola. Tá vendo? Tá ativo o demo lá no Play 1. Tô passando aqui um vídeo rápido pra vocês aí, questão de tempo. Vou fazer um vídeo mais editado. Primeiramente pra vocês. Esse aqui é o primeiro. O que eu tô fazendo tá show de bola. Então eu aprendi a fazer um, como se tiver um notebook velho, que não quiser mais usar o HD dele, tem como você fazer com ele assim pra ficar show de bola. Esse aqui é o primeiro. Esse aqui é o primeiro. Esse aqui é a imagem aí. O Nintendo 64, o Nintendinho. Jogos Massas. Ninguilador é vários videogames em um só, né? Super Nintendo. Vários jogos massas. Será que tô filmando com a câmera de celular aqui pra vocês? Mas... Vamos nessa. Tá vendo? Fica de bola, tá ali. Tá aqui também. É o gel. Aqui tá nesse site, ó. Você entra aqui. Aqui é o software que você tiver que baixar os programas aqui nesse mesmo site. Você vai ver na descrição do vídeo aí, ó. Esse aqui de imagem. Mas isso aí é pra outro vídeo que eu vou fazer pra vocês aí. Vou explicar direitinho. O que que importa aí é do Raspberry Pi, IP3, 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 IP332GB, IP64GB e IP3GB. Se você quiser, dependendo do seu cartão de memória, você vai apertar aí o nome do site aí. já está na descrição do vídeo, você vai apertar ele e vai direto pra vocês aí, aí eu vou baixar, vem aí, já vem compactado, aí você junhar, você sabe como é que é, já está, você extrair, vai ficar assim, descompactado, vou bater, programinha, programinha que você aperta aí, já está com a descrição da que está aí pra baixar, você vai apertar ali, apertei esse outro, apertei esse outro, vai procurar onde é que está aquela imagem, depois extraída, tá vendo, é pra vocês montarem aí, esse é o programinha, que eu apertei esse vídeo, a câmera que eu não estava, desculpa aí, ó, eu disse que vai apertar o botão tudinho, aparecer aí, vai procurar, deve estar sua imagem, vai pra um pouquinho, essa aqui você joga, é um cartão de 32GB, cartão de 32GB e tal, aí eu peito ali, a noite, então acabou, vai que ele vai completar todinho, vocês vão, vão por seu cartão de memória, porque a Raspberry Pi tem aqui nesse, esse belezinha, fica todo colocado aqui, olha, tá aí, o cartão de um vai estar dentro, tá vendo, galera, pra vocês verem, tá vendo, esse cartão aí, ver aqui a TV, simulador é massa, tá vendo, aqui o filho manda pra você, tá carregando a TV, eu ganhei muitos jogos, Recallbox, carregando a carrega o oh carregando carregando o se vocês gostaram do vídeo galera dê um like Me ajuda o canal, se inscreva no canal Obrigado pela força Deus tá no pomado, sempre amém Valeu e fui